E ai pessoal, mais uma jogabilidade mutation dessa semana E nós temos assim 3 mutations sendo uma delas É que bombas nucleares eles serão disparados aleatoriamente ao longo do mapa 2. Lava será queimado em locais também aleatórios que danifica tanto tropas terrestres e aéreas E a terceira é que tropas inimigas eles incendiam o terreno após a morte E o mapa é o Oblivion Express E eu estou jogando com o Artanis no level 79 Então o começo assim é igual O desenvolvimento também, pra quem já viu vários vídeos que eu postei aqui O desenvolvimento também é igual Inicialmente você sobreviver com os Zéalotes e os Dragun E você assim nesse meio tempo vai fazendo todas as estruturas disponíveis Para destravar os Tempest O que eu faria de diferente por ser um mutation? Vocês sabem que mutation é um pouco mais difícil Talvez equiparando a um modo Hard Então nesse caso eu faria talvez o gateway Em vez de 3 eu faria 4 Pra ter uma produção maior de soldados Já que por ter assim muitas batalhas Os soldados eles vão acabar morrendo com maior facilidade Então é isso que eu faria Eu coloquei um pylon lá na frente Pra colocar pelo menos uns 2 a 3 canhões De defesa E aqui eu vou fazer o gateway Vou colocar um outro pylon lá pro fundo E depois fazer o forge Pra já destravar os canhões Então deixa eu fazer aqui um pylon um pouco afastado Pra fazer o forge E acho que depois do forge eu vou ter que fazer aquele Twilight Council Não, esse acho que é o... Nossa, eu não tô lembrado dos nomes Mas eu vou estar mostrando pra vocês É uma estrutura que desbloqueia os dragões Primeiro eu vou fazer aqui o forge Aí coloco o chronoboost Pra um dos gateway Então vocês sabem que o Nexus Ele só consegue acelerar uma das estruturas Então uma delas eu coloco no gateway E a outra Vocês sabem que eu vou fazer uma base secundária Então da base secundária Eu colocaria num... Ah, esqueci o nome Aquele que faz assim Trapas... Ah... Trapas aéreas Aquele que faz o Tempest Aí coloquei assim dois canhões Pra pelo menos ter o mínimo de defesa Pois eu sei que vai vir a ataque Aí deixa eu fazer o Robotic Facilites Pô, o cara já usou o especial, né? Era o Stukoff É Eu fiz aqui o Robotic Facilites E deixa eu ver Eu vou ter que fazer o... Negócio pra fazer... As naves Ai, caramba, não linda Esse é o Twilight Council, né? Que agiliza os zialotes e os dragões Isso não vai passar por nós Deixa eu colocar um Pylon por aqui E já tá vindo assim o primeiro trem, né? Vamos ver se a gente consegue destruir toda a base inimiga Vou fazer alguns dragões Eu acredito que com esse aqui dá, né? É, o Warp Stargate É o nome do negócio Warp Stargate É, pra nós É, pra variar eu tô aqui sozinho Deixa eu usar o escudo Ah, o cara usou o Battle Battle Cruiser Infectado Então eu acho que... Ó, vocês podem ver que quando mata o inimigo Começa a ficar um caminho de fogo E vai danificando as suas estruturas, né? Então eu deixo colocar aqui alguns zialotes pra segurar O ataque E eu preciso juntar dinheiro pra fazer a base secundária Cadê? Esperamos juntar uns 400 E vamos lá Aí fiz aqui o Nexus Fazer o extrator, né? De mineral Fazer mais um aqui Aí geralmente eu coloco um pylon bem ao lado do Nexus E coloco dois canhões Pra ter assim o mínimo de defesa Ó, o cara já tá atacando sozinho Aí vocês podem ver que quando mata o inimigo Fica um fogo assim Deixa eu ajudar aqui Por enquanto Vocês podem ver que estourou assim uma bomba nuclear Bem à direita, né? Outro na parte superior Então você tem que estar muito ligado Se você ver um marcador vermelho Aí vaza de lá que você vai tomar uma bomba bem ferrada Ó, uma outra bomba na partida É, realmente esse mutation assim é bem É difícil Pra, pra variar Outra bomba Então tem que estar muito ligado Tá chovendo bomba, bomba tua Mas deixa eu destruir esse trem aqui Alguns tirinhos pra ajudar Aí Outra bomba atômica Caramba, caramba Vai não, vai não Morreu Caramba Ó, sobreviveu Ô louco Vamos fazer aqui os peão Pra começar a extrair Os recursos Ih, vai morrer, vai morrer Ah, eu vou ter que fazer um negócio pra Pra Tempeste Eu vou fechar aqui Aí fiz o Fleet Beacon E vou fazer o outro pra Robótica Alguma coisa É Robótica Geralmente eu faço isso Pra ter alguns upgrades No Observer E no Immortal Que também vale a pena você fazer Aí geralmente eu faço Dois Stargate Pra ter uma produção alta De Tempeste Ó esses vulgão aqui Que aparece aleatoriamente Ó o cara usou novamente O Especial do Do Stucoff E agora já tem o Tempeste Deixa eu fazer aqui o upgrade do Tempeste Vários rastros de fogo A main objective A main objective Has been destroyed They picked the wrong fight Bom, conseguimos destruir esse trem expresso A gente já está quase assim Na metade do jogo Mas mesmo assim Eu não consegui ter assim A plenitude da quantidade de soldados Então vou te falar Acho que talvez Eu não consiga destruir toda a base inimiga Eu não sei se você é A gente já está A gente já está E a gente já está A gente já está A gente já está A gente já está É, tá vindo assim inimigos bem, bem fortes. Aí tive que usar o especial do Artanis, pois não tava vindo assim muitos inimigos fortes, né? Então não teve jeito. Nossa, esse foguinho tá matando minhas tropas. Você foi destruído. Bem feito. Nós temos prevenido a avaliação dessa pessoa. Os dias de novo, seus alis estão na batalha. Você não tem mais perfeita. Teus direitos é para aqui. Vamos ver no trio. Você não tem mais perfeita. Você é o T-Rex, no inimigo. Você não está! Minha vida está chegando por nós. Tempo! Muitas habilidades! Minha vida está chegando. Nós temos honra. Nós estamos acertando. Enfimando o armário. Para a nossa habilidade. Agradecimentos a sua habilidade. Não há suficiente minerais. Eu estou ativado a emergência. Aí mata aqui o trenzinho Da alegria Aí beleza E vamos continuar Com o nosso ataque Se bem que meu colega também já está ajudando Aqui na destruição Beleza Quer ver que vai ter construção aqui Eu tenho quase certeza que tem Você seek our aid Upgrade complete There is no greater glory Than battle Your allies are in battle You seek our aid My light detects enemy forces Templar prepare to intercept Agora eu vou tentar destruir a parte da direita da base inimiga My light for iron I have returned My light for iron Your allies are in battle Your allies are in battle Your allies are in battle Oh meu colega ele está indo pela parte de cima Então eu vou tentar Será que eu ajudo ele? Ou será que eu vou por baixo Acho que eu vou Pro meio Aí eu ativei o escudo Ó a bomba Ó a bomba Não, não, não Vem pra cá Ó a outra bomba aí Aí vou soltar aqui o espiritual Gartner É, acho que vai dar sim A gente vai conseguir matar Eu vou deixar pro meu colega destruir o trem Qualquer coisa Se ele estiver quase no finalzinho Já que eu estou aqui Eu vou conseguir destruir tranquilamente Mas beleza O cara está dando conta do recado Então eu vou focar aqui na No extermínio Dos meus inimigos O oitopo oitopo Há sido destruído De verdade O plano de inimigos Há sido testurado Por agora Por agora Você achou nosso ajuda? Eu estou trabalhando Por algo O que Você me pode Apera Em sua Há Aí eu vou subir Lá em cima Que tem Algumas estruturas inimigas O cara já reconstrói assim, rapidinho, né, então. O cara está a comer comida! Eu gosto de uma vez, você não tem mais de minerais. A base inimiga está destruindo mais infestacionales que estão em batalha. Nós embracemos a glória das batalhas. Ai, caramba, tá vindo o trem Espera aí, deixa eu destruir tudo aqui Deixa eu fazer a limpa O Aleksandr flui de novo É, acho que foi Já, já matei quase tudo Então, estamos quase terminando aqui a missão E destruímos tudo Que beleza Que beleza Deixa eu soltar aqui algumas tropas É, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E aí E aí E aí E aí E aí